Você sabe quais são os cinco mandamentos do homem alfa? Presta atenção até o final. O primeiro mandamento do homem alfa que toda mulher espera o mínimo de você ser um homem de verdade, ser um frouxo, é o amor próprio. Nem você gosta de quem você é. Como você quer buscar aprovação em uma mulher? Como que você quer que uma mulher goste de você? Eu vou te falar aqui, até o final, os mandamentos do homem alfa. Se você prestar atenção até o final e seguir todos esses mandamentos, a sua vida a partir de hoje será outra. Então, o amor próprio, como é o primeiro mandamento? Porque antigamente eu me achava inferior aos outros caras. Eu achava que eu não era merecedor de ficar com mulher bonita. Eu achava que, deixa para os outros caras. Nossa, a mulher está com aquele cara porque ele é melhor que eu em tudo e eu não sou bom o bastante. Quando você se rebaixa na posição de inferioridade, a sua mente entende que você é inferior. Tudo que você envia de informação para a sua mente acaba acontecendo. Então, se você bate na tecla que você é um fracassado todos os dias, o que acontece com a sua vida? Já sabe, né? Então, primeiro mandamento do homem alfa, amor próprio. Conto com você, hein? Eu gosto que você evolua e cresça na vida. Tamo junto. Segundo mandamento do homem alfa, seja acima da média. Não faça as coisas que os outros estão fazendo e não tente copiar ninguém e não faça o padrão, o básico. Seja acima da média. Faça mais do que o esperado. Você consegue e você pode. Antes de continuar esse vídeo, clica no like. Você consegue, é fácil, cara. É só pegar o seu celular, like e manda esse vídeo para o seu amigo. Siga esses cinco mandamentos, fala para ele. Se ele é seu amigo de verdade, você tem que mandar esse vídeo. Combinado? Tamo junto. Três, trabalhe a sua postura. Você é um cara que não está posturado. Postura? Como que é postura? É sentar? Claro que é você ter uma postura onde você sentar, mas não é só isso. O modo como você fala, o modo como você anda, o modo como você interage com as pessoas. É a sua postura. Você é um cara posturado, firme, decidido. Ou você é aquele frango. Não acredita em nada que você fala, não consegue pronunciar as palavras, só fala gíria, palavrão. O mandamento do homem alfa é a postura. Imagine você ter o respeito de qualquer mulher, seguindo desde o amor próprio. Tanto acreditar mais em você, quanto você ter uma postura interessante. Todas essas combinações te farão se destacar da maioria dos outros homens. Vamos continuar aqui, o quarto mandamento. Foque no seu desenvolvimento. Onde você estava ontem, você está melhor hoje. Esse ano você está melhor do que você estava ano passado. Não se compare com os outros, compare com você mesmo, no seu desenvolvimento. Hoje eu estou melhor do que eu estava ano passado. Eu aprendi coisas novas. Eu me desenvolvi como pessoa. Foque no seu desenvolvimento é o quarto mandamento do homem alfa. Que eu quero que você siga. Se todo mundo seguisse esses mandamentos que eu estou falando, cara. O mundo seria diferente, o mundo seria outro. Mulheres respeitariam mais os homens. E não aqueles caras que ficam, agem da maneira errada e ficam em cima de mulher, queimam a nossa imagem. Então siga esse quarto mandamento. Quinto mandamento, resolva os seus problemas. Não espere a ajuda de ninguém. Ninguém vai te ajudar, cara. O mundo não está nem aí para você. Resolva os seus problemas. Para você conversar com qualquer pessoa de maneira inteligente, leia meu livro Mestre da Conversa e saia na frente da maioria dos outros caras. Imagine ter o poder de conversar e manipular qualquer pessoa. Essa incrível obra de arte está disponível apenas para você, que chegou até aqui, no link da descrição desse vídeo. Pega seu livro agora e amanhã você me conta a nova vida que você vai ter. Fechou? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.